Música Seremos então agora, continuando essa discussão sobre a formação de professores, a apresentação do senhor Luiz Alberto Rocha de Lira, sobre a experiência bastante recente da CAPES dentro dessa área de formação de professores, especialmente com o uso do instrumental da educação à distância. Boa tarde a todos, a todos aqui presentes. Eu gostaria de tecer alguns agradecimentos pela oportunidade de estar aqui representando a CAPES, especificamente a Diretoria de Educação à Distância da CAPES, que é uma área, vamos considerar recentemente, recente, organicamente, dentro da estrutura da CAPES, e congratular-me aqui com os colegas da mesa, e também aos colegas do período da manhã, eu tive a oportunidade de observar experiências muito exitosas em relação à questão do ensino médio. A gente sabe que é uma problemática, mas que a gente tem que enfrentar, e dizer da importância do evento. Acho que talvez participar um pouco mais de outros eventos, professora Elisabeth, que a gente acaba construindo, no conceito de gestão pública, esses indicativos para a gente poder consolidar e pensar um pouco melhor em relação ao caminho da política pública, na questão da formação de professores. Eu acho muito válido o esforço da Unicamp em promover o evento, e aqui a gente está um pouco contribuindo nesse processo. Eu vou iniciar um pouco falando da estrutura, por meio da qual nós estamos atuando lá na Diretoria de Educação à Distância, e dizer que também dentro da estrutura da CAPES, nós temos a Diretoria de Educação Básica, que tem alguns programas de formação, principalmente o Parfoc, que é um dos maiores programas, e o PIBID. Nós vamos concentrar aqui a nossa exposição, dentro da Diretoria de Educação à Distância, no esforço da política para a formação de professores. A questão das licenciaturas, o professor Maurício acabou falando no final um pouquinho dos mestrados profissionais, que também estão concentrados lá na Diretoria de Educação à Distância da CAPES, sob a nossa gestão. Então, para que a CAPES pudesse atuar, ela teve que mudar a sua estrutura, ou acrescentar mais duas diretorias na sua estrutura, a Diretoria de Educação Básica e a Diretoria de Educação à Distância. Então, com o decreto 7692, de 2012, ele configurou a nova estrutura da CAPES. Ela já vinha atuando desde 2006 com a Educação à Distância e a Educação Básica. Educação Básica Presencial e a Educação à Distância para os cursos na modalidade à Distância. Então, essa seria a configuração da nossa área hoje, para conduzir essa política de formação de professores, mediada pela tecnologia. Então, nós temos a Diretoria de Educação à Distância e, dentro da Diretoria, três coordenações gerais. A coordenação de infraestrutura e cursos, CGE, a CGPC, que é a coordenação que está sob minha gestão, coordenação de gestão de programas e cursos, ensino à distância, que tem duas subcoordenações. A coordenação de articulação acadêmica e a coordenação de programa e formação de cursos, que nós chamamos de cursos nacionais, com projetos pedagógicos nacionais. E a coordenação geral de fomento, que é a CGFO. Então, essa seria uma estrutura que está conduzindo a Educação à Distância no setor público por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil, que hoje agrega 103 instituições de ensino públicas no país. São 57 instituições federais, 31 estaduais, e 17 institutos federais de ciência e tecnologia que estão agregados nesse cenário. Desses 103, 83 instituições estão ativas nesse processo de formação. Só reforçando aqui a estrutura da CGPC, as duas subcoordenações, e identificando aqui cada uma delas e a sua atuação. A CGPC é a Coordenação Geral de Programas e Cursos em Educação à Distância. Nós temos a Coordenação de Articulação Acadêmica e a Coordenação de Programas e Cursos de Formação em AD, que são chamados cursos nacionais. Algumas das competências, que é bom a gente passar um pouco sobre as competências, em relação à ação mais pontual em relação à condução da política. Nós temos como demanda, uma das principais demandas, que é trabalhar essa questão das diretrizes de articulação entre as instituições do Sistema Universidade Aberta do Brasil e os polos de apoio presencial, que é onde acontece a formação. Se nós considerarmos a extensão territorial do Brasil, bem como o quantitativo de municípios, nós estamos tentando atender por meio de 660 polos, que estão aptos a fazer essa configuração articulada com as universidades para os cursos de formação, principalmente os cursos de licenciaturas. O desenvolvimento desses cursos, junto com as universidades, trabalhar a questão dos parâmetros de fomento, então, como você construir alguns parâmetros para poder financiar essa modalidade à distância, que tem algumas especificidades. Você tem situações em que professores têm que se deslocar a polos para os encontros presenciais. Nós temos demandas específicas com materiais didáticos, você provê a construção de materiais didáticos, então, são cursos que estão agregados nesse cenário, que precisam ser tratados no seu fomento. E também critérios de aprovação das ofertas de curso, que é o julgamento. As demandas são colocadas para as universidades, por meio de editais de adesão, e aí as instituições provêm os cursos de formação. Na verdade, a gente coloca para as universidades a consecução do objetivo final na construção da política, e trabalhamos em conjunto na gestão dessas formações acadêmicas. E a questão de subsidiar a formulação de política de formação inicial e continuada. O professor Maurício enfatizou bem aqui a questão da formação continuada, no cerne mesmo das questões que são primordiais, você já tem professores formados que, em algum momento, precisam avançar um pouco na questão dos conteúdos, enfim, e aí eles já estão atuando e precisam, de repente, se integrar a cursos um pouco mais avançados, para melhorar a sua qualidade em sala de aula, a sua performance. Algumas, em cada uma das subcoordenações, algumas das atividades, apenas para contextualizar nesse cenário do desenvolvimento dessa política de educação à distância. Na coordenação de articulação, a gente faz todo o tratamento dessa integração entre a universidade, cursos e polos. análise das propostas dos projetos pedagógicos, que têm que ser projetos, em algumas situações, reformulados, onde inserem-se inovações em relação à metodologia de EAD, as propostas também, como recuperar alunos na sua formação. Então, a gente tem um trabalho que é avaliar os alunos que vão ficando no meio do caminho, reprovações, que precisam ser recuperados, e essa recuperação depende de financiamento. O acompanhamento dos fóruns estaduais, que são os fóruns permanentes de formação docente, em cada estado existe um fórum, e a CAPES participa com o representante. Nos fóruns, é onde se discutem as necessidades, as demandas de formação de professores. E aí, essas demandas que são apresentadas para as universidades, e as universidades apresentam a demanda para financiamento da CAPES. Tudo isso por meio de editais de articulação, que são anualmente expedidos pela nossa coordenação, no sentido de buscar e de captar as demandas de formação. Fazemos todo um cadastramento e um controle dessas propostas, desses cursos articulados. No sistema, nós temos um sistema de controle, que é o SISUAB, e o ATUAB, que são sistemas de gerenciamento acadêmico e que integra a CAPES com os cursos. Fazemos todo o mapeamento da disponibilidade para disponibilizar materiais didáticos no SISUAB. Então, lá no sistema SISUAB, esse sistema de gestão acadêmica, tem mais de 8 mil materiais disponíveis e disponibilizados para acesso social, para demanda social, que queira, por exemplo, um material atualizado na área de química, de física, de biologia. Muitas universidades já desenvolveram materiais que estão disponíveis já com licença aberta para fins de consulta docente. Tem materiais muito bons lá, que podem ser utilizados pelos professores da educação básica. A gestão, a gente chama de gestão do caixa da UAB, na verdade, é a gestão das demandas de interlocução com os coordenadores gerais da UAB. E o acompanhamento dos cursos, que é um acompanhamento periódico que nós fazemos. Então, a cada ano, as equipes técnicas vão a campo, nas universidades, avaliar os cursos, o desenvolvimento dos cursos de formação, junto às universidades. E isso nos dá um feedback importante na condução dos próximos financiamentos dos cursos. Aqui, o que a gente chama de coordenação de programas e cursos de formação, nós temos algumas especificidades em relação a alguns tipos de cursos, principalmente cursos de formação continuada, de aperfeiçoamento e especialização. São cursos que nós chamamos de cursos nacionais, que possuem projetos pedagógicos, desenvolvidos, construídos pela comunidade acadêmica, que são referenciais para que as universidades possam aderir a esses projetos e ministrar seus cursos de especialização ou de aperfeiçoamento. Então, nós temos aí o curso de especialização do PAH, do Programa de Ações Articuladas, Sociologia, Filosofia, Matemática e o Ciência X. O Ciência X ainda não está totalmente implementado. O material didático está em fase final de construção e está sob até responsabilidade da UFSCar aqui de São Paulo. Então, no momento que concluir esse material pedagógico, nós vamos lançar um edital para adesão das instituições aos cursos. O programa, o PENAP, que a gente chama de PENAP, é o Programa Nacional de Administração Pública. Esse programa já está consolidado, já está indo para a sua segunda edição. É um programa focado no gestor público. É um programa de administração pública que tem três especializações. Gestão em saúde, gestão pública e gestão municipal. Esse já está consolidado. O BIBEAD é o programa para o curso de biblioteconomia. Então, é um curso, um programa, com um projeto pedagógico nacional, que foi proposto pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para os cursos à distância de biblioteconomia. O material didático já está sendo desenvolvido pelos professores conteudistas. Depois, esse material vai ser revisado. E depois, a gente lança o edital para adesão das instituições. O PREVINA é um programa para o professor da educação básica com um material nacional, didático nacional. Ele quer dizer programa de prevenção de drogas. Ele vai ser trabalhado com os professores da educação básica no sentido da mobilização para essa temática dentro da escola básica. Então, o material está sob a responsabilidade da Unifesp, do professor Carline, que está trabalhando esse material. O PNEAD é um programa nacional de educação à distância. Ele vai formar gestores para atuar com a EAD do Brasil. É um programa também com projeto pedagógico nacional. E uma das atividades é o acompanhamento do Fórum do PNARP. Então, o Programa Nacional de Administração Pública tem um acompanhamento periódico em relação ao fórum. Agora, em novembro, nós vamos ter, na segunda semana de outubro, um fórum nacional em Santa Catarina. Então, o acompanhamento dos ambientes de produção de todos os cursos nacionais está dentro do sistema SISUAP. Então, a gente tem a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento desses materiais didáticos que estão sendo construídos pelas universidades. Bom, a importância de você ter esses programas nacionais diz respeito ao desenvolvimento de um projeto que tenha o mínimo necessário para os cursos de educação à distância e que as universidades já tenham a opção de aderir a esse material. Por meio de uma edital que a gente lança, elas fazem adesão ou não. Mas, no PNAP, hoje, nós temos 57 instituições que aderiram a esse material. Nos cursos de sociologia, de especialização do PAS, 60 e poucas instituições já aderiram ao material. Já vão desenvolver os cursos, já estão implantando os cursos. Aqui, para mostrar rapidamente para vocês, um quadro de evolução das vagas do Sistema Universidade Aberta do Brasil, desde o ano de 2012. As vagas foram abertas por meio dos editais do sistema. 60% dessas vagas, todas destinadas à formação de professores, na licenciatura ou formação continuada por meio de cursos de especialização. Então, no ano de 2002, o edital abriu 110.463 vagas. Em 2013, nós tivemos dois editais. O primeiro, 69.100 vagas, e o segundo, 48.000 vagas. Então, hoje, nós temos, ao final de 2013, 227.363 vagas abertas naquele conjunto de 82 universidades que aderiram ao programa, que estão na condição de ativa no programa. Bom, passar rapidamente aqui, já falei anteriormente dos cursos nacionais. Esses cursos que estão na cor, no azul mais claro aqui, eles estão em fase de implementação. Esses aqui, na cor mais forte, especialização em gestão pública, pública municipal, saúde, que é do PENAP, já estão implementados. Especialização em ensino de filosofia, sociologia, matemática, do ensino médio, já estão implementados em atividades nas universidades. Esses aqui, de formação continuada para os professores da educação básica. Bom, então, a questão da política de formação de professores, a contribuição e o desafio do ensino à distância, que a gente traz para esse evento. Logicamente, a gente sabe da complexidade, do tamanho do país, então, a possibilidade da educação à distância está contribuindo aí na ampliação da oferta dos cursos de licenciatura do país, concomitante à melhoria da qualidade da formação docente. Estamos tentando avançar no país e chegar a lugares em que nunca se pensou em ter uma formação superior. E contribuindo. Se a gente consegue, por exemplo, em um determinado município, que você abre lá 30 vagas para professor de matemática e conseguir formar pelo menos 5 ou 6, já é uma vitória. A gente sabe que esses 6 alunos podem ser multiplicadores aí em diferentes situações, em diferentes condições, até de trabalho, como foi colocado aqui pelo professor do Piauí, uma dificuldade enorme, que ele teve uma luta muito grande por meio da Olimpíada de Matemática para poder fazer com que a escola dele fosse vista e crescer. Um diferencial que ele teve que buscar por meio da Olimpíada de Matemática e tornar-se visto. Então, estamos tentando aí, por meio da educação à distância, alcançar esses municípios mais distantes dos centros. Bom, então, até o professor Maurício trouxe alguns dados em relação à questão da formação de professores quantitativos. Eu trouxe também algumas informações do último censo, da educação básica, que aí se apresentam como alguns desafios. Então, em 2013, o censo indicava a questão de docentes sem diploma de graduação em todas as etapas escolares. Essa foi uma das conclusões. E aí, de cada dez professores que dão aulas na educação básica brasileira, dois trabalham sem diploma de ensino superior. O índice de docentes não graduados é maior nas turmas da educação infantil. Então, são algumas reflexões originárias do último censo em relação à questão da formação docente. Bom, alguns números mais gerais, do censo de 2013, a gente informa ali de um total de 2.101.408 professores brasileiros, 459.213 não têm formação superior. E aí a gente faz um contexto, essa formação, 8.339 terminaram apenas o ensino fundamental, desses 459.115.456 concluindo no ensino médio e regular, 3.35.418 possui o magistério propedeutico. Dentro do conjunto restante, 1.342.195 diplomados, 223.777 não cursaram licenciatura. Então, aqui, para nós, para nós, do Sistema Universidade Aberta do Brasil, melhorar essa condição aqui, faz parte da política que nós estamos conduzindo lá dentro da CAPES, na Diretoria de Educação à Distância, juntamente com a Diretoria de Educação Básica da CAPES. Há alguns referenciais também, ainda indicadores, dos 497 mil professores do ensino médio no Brasil, nós temos ali um indicador de 51,7%, não tem licenciatura na disciplina em que atua. Os outros 22,1% dos docentes que estão nas salas de aula, no ensino médio, não tem qualquer licenciatura. Então, aí, eu extraí alguns dados regionais para a gente ter uma ideia, em relação, por exemplo, ao Nordeste, é a região em que faltam mais professores licenciados, nas áreas específicas das disciplinas. Então, nós temos aí 66% não são formados na área em que atuam. No Centro-Oeste, esse índice é de 60,5%, na região Norte, 55%, Sul, 41% e Sudeste, 42%. A maior deficiência apontada aqui pelo censo é na área de Artes. 14,9% são licenciados. E aí, língua portuguesa é a disciplina com maioria de docentes formados na área, 7,3% e 2%. Aí, eu faço, bem próximo aos números que o professor Maurício colocou, na área de Física, ele falou 35%, 80% dos docentes não são formados na área de Física e Química, o índice é de 66,3%. Então, são indicadores que, para nós que estamos trabalhando a questão da política, são pontos que a gente tem que criar mecanismos para, digamos assim, atacar. A palavra talvez seja essa. Em relação ao contexto do país. É claro que a gente trabalha também com escassez de recursos. E aí, em muitas situações, alguns, na formação à distância, nós temos um elemento fundamental, que é o tutor. A questão do tutor. E hoje, a bolsa do tutor ainda é um valor muito baixo, aquém do que a gente poderia, talvez, cobrar um pouco mais da ação da tutoria. Então, precisamos melhorar alguns números em relação a essa valorização desses profissionais também. Bom, em relação aos cursos que estão lá dentro do Sistema Universidade Aberta do Brasil, a formação pedagógica, no total de cursos, nós temos 673 alunos matriculados. Na licenciatura, hoje, nós estamos com 114,473. São 120 mil, 148 alunos em processo de formação na licenciatura e outros de complementação pedagógica para aqueles alunos que estão atuando e que não tinham a formação pedagógica necessária para atuar na disciplina. Formados em áreas diversas, mas que precisavam da formação pedagógica. Como o professor colocou, a questão da segunda licenciatura também é um outro gargalo, que aí nós estamos discutindo como trabalhar a questão da segunda licenciatura para aqueles que têm professores que estão em áreas diferentes na área que atua. Como trabalhar essa questão dentro da universidade, ou por aproveitamento de crédito, ou por meio de um programa em que a gente tem um projeto pedagógico com disciplinas que pudessem ser trabalhadas pelas universidades para essa formação de modo mais geral. Em relação às licenciaturas, aqui são dados do Sistema Universidade Aberta do Brasil, um pouco mais atualizados, 2014, por áreas, justamente as áreas que são cruciais para a formação, que a gente está tratando hoje aqui. Química, Física, Biologia, Matemática e Ciência, que são os cursos integrados. Então, nós temos aí hoje, as universidades estão desenvolvendo uma quantitativa de cursos nessas áreas que totaliza aí 141 cursos. Química, 29. Física, 29 cursos. Biologia, 39. Matemática, 38. Cursos integrados de Química, Física e Biologia, 8 cursos. Então, nós temos 340... Eu estou com dificuldade de ler isso mesmo. 141. 3 cursos. Informação continuada, que são os cursos de especialização, no ensino de matemática, nós temos aí 36 cursos. O Ciência 10 já está, as universidades já aderiram, mas ele está na dependência agora só da produção do material didático. 31 instituições. Ensino de Biologia, 6. E cursos de várias áreas que estão na categoria de formação de professores. Saúde, mídias, tecnologia e educação ambiental, filosofia, sociologia, libras, educação do campo, educação física, gênero e raça, direitos humanos, psicopedagogia, gestão escolar, que totalizam lá no sistema 236 cursos. De um total de 341 cursos. Então, são cursos que estão implementados no sistema Universidade Aberta do Brasil na problemática da licenciatura ou formação continuada. Acho que aqui é melhor para eu ver. Bem melhor. E aí, só reforçando a questão do mestrado profissional. Então, os mestrados profissionais são mestrados que foram induzidos num sistema de rede em que você tem duas instituições ou três gestoras e apresentaram demandas à CAPES que são direcionadas à formação dos professores das redes públicas no Brasil. O mestrado que deu início a esse processo foi o de matemática. Ele foi com os gestores, a Sociedade Brasileira de Matemática e o IMPA. Esse foi o primeiro mestrado. Ele já está na terceira, está indo para a quarta turma. Então, o número que eu apresento aí de 1.763 alunos já é um número da terceira turma que está em andamento, já em fase conclusiva. Eles já lançaram o edital da quarta turma. Então, o curso de Profibat, ele é semipresencial. Então, aí a possibilidade do professor em serviço poder fazer o seu mestrado aí. Ele já está em 79 instituições no Brasil, instituições públicas no Brasil, entre estaduais e federais. A bolsa, o valor atual é de R$ 1.500. Eles podem realizar esses cursos de formação nos finais de semana ou em horários alternativos, em metodologias mediadas por meio de tecnologia à distância, com acompanhamento docente. Todos esses cursos possuem um projeto pedagógico nacional que é flexibilizado devido às questões regionais. Você tem uma matriz comum e, a partir da matriz comum, as instituições fazem as devidas adequações para conduzir o programa. Então, são mais uma possibilidade de formação para os professores da educação básica. Mais uma política pública. Deu entrada na CAPES, agora na plataforma Sogupira, mais seis mestrados profissionais. Acho que o de Química está vindo aí. Química. O de Biologia. Acho que um curso na área de Direito e Cidadania. São mais cinco ou seis cursos que vão somar esses cursos que já estão em andamento. Bom, aí eu, apenas para recordar um pouco do início lá do ano 2000, em 2004, houve um esforço do Pro Licenciatura. Não sei se vocês se recordam. Então, o Pro Licenciatura, que começou lá na SEED, que ele tinha também, por premissa, a questão das licenciaturas. Então, o início dele, em 2004, foi com oito projetos, com curso na área de Física, Matemática, de Ciência Biológica, Química e Pedagogia, espalhados aí em um contingente de mais de 31 instituições de ensino. E depois ele teve uma nova versão em 2005, que a gente chamou de fase 2, com mais 28 projetos. Aí já ingressou algumas outras áreas aí. História, Geografia, Letra Espanhol, Letras Inglês, Artes Visuais, Teatro e Música, além das áreas de Ciências. Então, foi uma expansão. Eu coloquei no final, para fazer uma, digamos assim, uma recordação do início. O Pro Licenciatura, que, na verdade, deu o início, foi o pontapé inicial para o Sistema Universidade Aberta do Brasil, que a gente tem hoje. Ele iniciou na SEED. Então, aqui são as instituições que participaram do início do Pro Licenciatura. O Consórcio CEDED, que está aí, ele agrega seis instituições do Rio. E aí tem esse conjunto de instituições, totaliza 31 unidades acadêmicas pelo Brasil. Observem que tem um aspecto regional, universidades do Norte, do Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então, foi uma necessidade de você ampliar a formação. Então, são alguns dos esforços na política pública, em relação, centrado dentro do Ministério da Educação, mais recentemente na CAPES, sobre essa preocupação em relação à formação nas licenciaturas. Então, nós estamos indo agora para um edital que vai demandar mais de 250 mil vagas. E, para as licenciaturas, entre 50% e 60% dessas vagas para as licenciaturas estão sendo destinadas. Então, nós vamos lançar o edital, as instituições vão articular-se aos polos e promover os cursos de licenciatura para financiamento na nossa Diretoria de Educação à Distância. Que é uma parte. A outra parte é a Diretoria de Educação Básica, por meio do PARFOR, do PIBID, do Plano Nacional de Formação de Professores. A gente apresenta alguns números, mas nós sabemos que os números, eles são representativos naquilo que você está atingindo. Mas, na verdade, a esperança é que esses números, que ainda são pequenos, eles possam se multiplicar. Como eu disse, se nós conseguirmos, no município, formar 10 ou 15 professores em alguma dessas áreas, com certeza eles vão ser multiplicadores de outros docentes. Mas nós trabalhamos também em uma escassez de recursos. A gente, às vezes, poderíamos até construir editais com um número maior de vagas, mas nós temos o contingente orçamentário, às vezes, que não nos permite avançar mais. Nós precisamos também, nesse cenário da educação à distância, estar atentos para questões da tutoria. Precisamos dar condições melhores ao tutor, que ele é um elemento fundamental nesse processo da E.D. Bom, no próximo, pró-licenciatura, só para fechar, o que ele alcançou, em termos de números, nessas duas fases. Então, foram ofertadas 30 mil vagas, matriculou-se 24 mil alunos, alguns alunos, 7.800 alunos foram formados, 6.878 até 2013 ainda estavam cursando, porque alguns alunos evadem, mas depois eles são recuperados pelas instituições. E a gente provê mais recursos para concluir. Então, o que a gente quer é que ele consiga concluir o seu curso. Alguns levam um tempo maior do que o necessário. Mas ainda tivemos uma evasão de 9.635 alunos. Essas evasões, elas ocorrem por vários motivos. Dentre eles, dificuldades até financeiras, principalmente, outras dificuldades de natureza mesmo de conteúdo, que foi colocada aqui pelo professor Maurício, questão do conteúdo de algumas áreas, devido à questão deficitária da formação básica. Mas o índice foi de 39,4%, quer dizer, não foi tão alto. Hoje nós temos 25% de evasão no sistema como um todo. Então, o ProLicenciatura, ele fechou com 39,4% durante as suas duas fases. Então, era isso. Agradeço a oportunidade de trazer esse esforço do Sistema Universidade Aberta do Brasil para esse encontro, e agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui. Obrigado.